Oi! Comecei já! Hello everybody! Tudo bom? Quase que eu derrubo tudo, gente. Alright! Vamos lá, dando continuidade à nossa unidade About Form. Para isso, a gente vai revisar o nosso vocabulário para vocês ficarem peras para essa videoaula. Alright? Então, vamos lá! Vou falar, vou mostrar a figura, say it, and you're going to repeat at home. Combinado? Alright! Então, vamos para o primeiro. What is this? It's a barn. Repeat. Very good! What is this? It's a cow. Repeat. Very good! Next! What is this? It's a donkey. Repeat. Duck. Very good! What about this? What is this? It's a duck. Repeat. Duck. What is this? It's a place in the farm. It's called field. Repeat. Goat. Repeat. Goat. Repeat. Goat. Very good! Huh? Horse. Repeat. Horse. Pond. Repeat. Pond. Pond. E a sheep. Repeat. Sheep. Alright! Agora que a gente revisou um pouco da farm, eu vou fazer umas perguntas. Vocês viram que a gente tem animals e os lugares na farm. A gente viu barn, field e pond, right? Que são os habitats desses animals. É onde eles ficam, né? Então, vamos ver. Where is the cow? Where? The cow is in the barn. Very good! The cow is in the farm. As vezes a cow fica no field. Também. Right? Ok! Now, where is the goat? He is in the field. Goats stay in the field. Very good! E o duck? Where is the duck? He is in the pond. The duck is in the pond. Very good! Alright! Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai escutar uma musiquinha falando aonde que estão os animals of the farm. Look! Todo mundo abrindo o Pupils Book. Lá na page 93. Ok? Page 93. Take a look at these pictures. What animal is this? It's a donkey. Very good! Where is the donkey? Olhando na figura. Where is the donkey? He is in the barn. Very good! Now, ok. Vamos para esse. Where are the goats? They are in the field. Very good! Now, the cow. Where is the cow? Well, she is in the barn também. E os nossos amiguinhos ducks, where are the ducks? They are in the pond. Very good! Alright! Então, aqui a gente só tem one donkey. Então, a gente pergunta, where is the donkey? One. Aqui nessas duas, a gente tem mais de um. Aqui a gente tem goats. Que tem mais. Tá no plural. Goats. Aí a gente pergunta, where are the goats? Ok? Então, a gente vai escutar a musiquinha, que vai perguntar, where are these animals? E aqui tem um pedaço da letra. Mas, como vocês sabem, as palavras que estão em blue, elas vão mudar de acordo com as gravuras. Where is the donkey? It's in the barn. Ok? It's in the barn. On the farm. Depois vai para o plural, porque pergunta, where are the goats? Aí vai falar, they are in the field. They are, porque é mais do que um. Né? Depois vai mudar para cow. Aqui também vai mudar. E o ducks, aqui embaixo, também vai mudar o que está em blue. Vamos lá? Preparados para escutar a musiquinha? É bem legal. Vamos lá. Todo mundo cantando, junto. Where's the donkey? It's in the barn. It's in the barn. On the farm. Where are the goats? They're in the field. They're in the field. On the farm. Very good. E aí, gostaram? Vamos escutar mais uma vez. Ok? Preparados? Agora que vocês já treinaram, a gente vai cantar junto, olhando e lendo a song. One more time. Opa! Opa! Book. Unit 8. Page 93. Four. E vamos imitar os animals no final da música, ok? Where's the donkey? It's in the barn. It's in the barn. On the farm. Where are the goats? It's in the barn. It's in the barn. It's in the barn. On the farm. Very good. E aí, gostaram? Great. Ok. Então, agora a gente descobriu where are the animals in the farm. In the barn. In the field. And in the pond. Very good. E a gente vai continuar fazendo isso no number five. Look. Read and follow. Then ask and answer. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que tem as patinhas deles aqui, levando os animals para os lugares que eles vivem? Alright. Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta. Vocês vão responder aí de casa que nem o exemplo. Where is the cow? It's in the field. Por que ela está no field? Aqui ela estava no barn. Mas como eu falei, às vezes elas ficam no barn, às vezes no field. Por que ela está no field? Porque a patinha dela está levando para o field. Então, antes de vocês responderem, vocês vão seguir as patinhas. Ok? Então, vamos lá para a primeira. Where is the cow? It's in the field. Very good. Vamos para a number two. Where are the ducks? They are in the pond. Very good. Number three. Where are, que são mais, né? The sheep. Where are the sheep? They are in the field. Very good. Estão lá junto com as cows, né? E a number four. Where is the horse? It's in the barn. Very good. Alright. Agora, para fixar o que a gente aprendeu hoje, a gente vai lá para o homework no Activity Book. Então, todo mundo abrindo o Activity Book, lá na página 75, gente. Hoje a gente tem aquela atividade que vocês gostam, que é dos stickers, que a gente vai fazer na videoaula de correção de tarefa. Então, esse aqui vocês vão pular. Mas vocês podem se preparar para esse exercício, indo lá atrás do livro, como vocês já sabem, e cortando essa parte aqui da unidade 8, que é sobre form. Esse aqui a gente já usou, né? Então, aqui já deveria estar cortado. Só que a gente ainda tem essas carinhas. Então, vocês podem cortar aqui embaixo bem direitinho e retirar para quando assistir a videoaula de correção da tarefa, a gente vai fazer essa aqui, ok? Então, aguardem com os stickers na mão para a outra videoaula de correção da tarefa. Por quê? Porque a gente vai fazer a number four também. Olha só, a teacher vai explicar, vocês vão fazer e depois a gente vai corrigir. Read and write the word. Então, esse aqui vocês vão escrever sobre o vocabulário que a gente aprendeu até agora nessa unidade sobre form, né? Vamos ver o exemplo e aí vocês vão entender melhor. Number one. Milk, né? A gente já aprendeu milk. Comes from this animal. It isn't a goat. It's a cow. Então, vocês vão ter pistas e vão tentar descobrir o que é escrever a palavra aqui do lado, ok? Depois, a gente vai lá para a página 92, que é sobre o vocabulário que a gente aprendeu até agora nessa unidade. Página 92, que é igual os flashcards da teacher. Então, vocês vão contornar as palavrinhas e vão fazer um check naquelas que a gente aprendeu. E eu gostaria que quando vocês estivessem contornando, vocês falassem a palavra em voz alta. Por exemplo, contornou born. Aí fala born, check. Cow, check. E assim por diante. Combinado? Alright. Por hoje é só. Eu já mando a videoaula de correção para a gente fazer aquele exercício dos stickers. Combinado? Beijo. Bye.